Finalmente saiu o teaser trailer da segunda temporada de Os Anéis de Poder. Ansiedade a mil aqui esperando esse teaser sair, porque já tem muito tempo que a Amazon não solta nada. Diferentemente da primeira temporada, que ela soltou vários teasers, posters e um monte de coisa, nessa segunda temporada ela ficou caladinha e finalmente saiu. Tô ansioso pra ver aqui e vamos ver juntos, vamos fazer essa reação aqui junto com vocês. Antes de eu soltar o teaser aqui, só queria pedir pra você se inscrever no canal aí, não custa nada, é de graça, me ajuda bastante, estamos chegando a 50 mil inscritos, então já se inscreve aí, botãozinho vermelho aqui embaixo. E é claro, deixa aquele gostei aí, vai que a gente vê o Gandalf, o Gandalf do like durante o teaser aqui, ainda não assisti, sério mesmo, então tomara que ele apareça aqui, ou pelo menos o estranho, pra você deixar aquele likeão. Mas se ele não aparecer, deixa o like também. E eu tô soltando vários vídeos legais aqui no canal, em alta qualidade, também o conteúdo top, inclusive esses dois últimos vídeos foi sobre a série, o que não pode faltar nessa segunda temporada, o que eu acho que vai rolar nessa segunda temporada, e sobre o novo filme A Caçada a Gollum. Tem um resumão legal sobre o que será o enredo de Caçada a Gollum e algumas informações também. Então assistam esses dois vídeos que ficaram surreais, bombaram também, e sem mais demora, vamos ao teaser! Que empolgação! Oh my gosh! Olha o Venom! Olha ela aí, ó! Ó, tem alfo novo aí, hein! Uma japonesa ali, ó, oriental pelo menos. Ele rasteja e invade a sua mente. Nossa! E se infiltra dentro de você. Uh, que lebrimber. Acho que ele esteve aqui. Eu acho que ele sempre esteve entre nós. Meu! Isso daí é erégio, hein! 29 de agosto. Temos data, temos data! Todos na Terra-média estão em perigo. O Lidão vai atá-los. Olha aí! Ixi! As águias! As águias! E aquele é o novo Adar, hein! Ele é só! Ela revelou. Será que é a torre já? Meu Deus do céu! 29 de agosto, nova temporada. Uau! Galera, quantas imagens! Eu achei que não, eles não iam soltar tantas imagens, revelar tantas coisas assim, meu! O Halbrand, o Charles Vickers ali, ele, meu, já meio Anathar ali, né? Como a gente imaginava, né? A maioria das pessoas imaginavam. O Anathar daquele jeito... Eu preciso digerir tudo isso. São muitas informações. Tem um elfo a mais, pode ser o Celeborn do lado da Galadriel, um elfo meio loiro ali. Tem uma elfa ali oriental, que eu não sei quem que eles vão fazer, se é um personagem novo. Nossa, são muitas imagens, muitas imagens novas. Eu pensei que eles iam dar uma enroladinha, colocar imagens dessa segunda temporada, mais dos personagens que a gente já conhece, né? Em contextos ali que não revelam muita coisa, mas não. Vários contextos, cenários diferentes. Meu Deus, galera! Olha, já deixa o like aí, né? O Gandalf aí, o estranho não apareceu. Pelo menos eu não vi assim de cara, né? Tem que fazer análise take a take. Mas deixa um like aí, porque já valeu demais esse teaser. Eu pirei, sinceramente. São muitas informações, assim, que a gente teve ali. Mais coisas. Os anéis. Vários anéis ali. Agora começaram a fazer os anéis dos anãos já. Uau! Muita coisa mesmo, muita coisa. A gente já viu meio que o Adar ali, o novo ator, né? Do Adar. Ficou estranho ali, mas a gente dá pra entender que é o Adar. Mas preferia o Joseph Mowley, né? O ator, o Tio Benjen Stark ali. Que mais que tem, galera? Meu, muita coisa, assim, impressionante. E a torre no final. E temos finalmente uma data. 29 de agosto. Muito pertinho ali do dia 2 de setembro, que foi a estreia da primeira temporada. Então já tá aí, já 29 de agosto. A gente tá há pouco tempo, tipo, 3 meses aí. Um pouquinho mais aí de 3 meses da série. Da segunda temporada da série, né? Então, meu, muita empolgação. E pelo que eu vi, já saiu um pôster aí. É o pôster do Sauron mesmo, assim. Então, ele já tomou uma nova forma. Já vai ser a forma que ele vai batalhar. Pelo que eu vi ali, ele também chegou em Eregion, né? E não sei como que vai ser. Se essa chegada em Eregion, às vezes, não é pra luta. Já pra guerra. Já vai ser, tipo, de novo o Anata. Ele arrumou um jeito de voltar ali em Eregion e influenciar mais um pouco. Eu não sei como que eles vão fazer esse enredo aí. Mas eu já tô gostando demais, galera. Ó, esse teaser aí, ó. Eu tava meio desanimado. Eu confesso. Eu tava meio desanimado aí com a série e tudo mais. Mas esse teaser já me ganhou. Já me ganhou demais. Agora, o hype tá lá nas alturas. Porque com esse monte de coisa. A guerra dos Rohirin. Caçada a Gollum. Tanta coisa boa acontecendo. E, querendo ou não, a gente fica comparando, né? A gente fica, tipo, ah, isso daqui vai ser melhor. Eu acho que o Peter Jackson vai fazer melhor. Não sei o quê. Mas a série, meu. Com esse teaser aqui, sinceramente, me ganhou, viu? Escreva nos comentários o que vocês acharam. Se o hype aumentou aí. Se vocês criaram mais expectativas. As boas expectativas pra essa segunda temporada. E também o que vocês acharam de cada parte aí desse teaser. E eu vou fazer uma análise take-a-take, tá? Então, isso daqui foi mais um react aqui pra gente ter essa emoção mesmo. Mas eu vou fazer uma análise take-a-take. Mostrando cada detalhe. E especulando ali o que eu acho que é cada coisa ali. Mas eu já vi bastante coisa aqui, galera. Já tenho um monte de ideia aqui. E eu vou fazer essa análise aí take-a-take. Possivelmente vai sair amanhã, tá? Então, fiquem atentos ao canal. E eu não conheço a metade de vocês. A metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês. A metade do que merecem.